A droga foi encontrada por uma moradora da rua 13 de agosto no bairro Neblina, na manhã desta terça-feira. A mulher, que não teve o nome revelado, foi ao jardim da casa para fazer limpeza e encontrou o pacote, envolto em sacos plásticos e fitas adesivas, e estava no chão. Sem saber do que se tratava, ela ligou para a polícia militar e pediu ajuda para saber o que havia no pacote. A droga, que pesava cerca de 250 gramas, foi recolhida pela PM e levada à delegacia de plantão para perícias e investigação. A tese mais provável neste caso é que alguém possa ter arremessado o pacote na tentativa de descartar flagrante com aproximação da polícia. Não dá para precisar o dia em que o pacote foi jogado, já que a mulher disse que nem todos os dias limpa o jardim. A polícia militar foi até o local e constatou que se tratava de substância análoga à maconha, ou seja, canábis ativa, embalada. Tudo leva a crer que o indivíduo teria avistado alguma viatura das forças de segurança e para se livrar do flagrante teria arremessado esse objeto e não conseguiu pegar depois. A gente não sabe se esse fato aconteceu na noite de ontem ou se já tem algum tempo. O que se sabe é que são cerca de 250 gramas de substância entorpecente, como eu já falei, maconha, que foi localizada dentro dessa residência, ou seja, na parte interna ali do muro, no jardim da residência, e que foi recolhido pela polícia militar, está sendo apresentada aqui na delegacia para que seja feita a apreensão. Posteriormente, após passar por perícia, seja feita a incineração dessa droga. É um fato relevante, ou seja, que deixa de alimentar o crime, de alimentar o tráfico. São uma boa quantidade, uma grande quantidade, que deixa de circular no meio da sociedade. É um fato relevante, ou seja, que deixa de alimentar o tráfico.